Super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Opa! Fala aí, galera! Voltando aqui com vocês em Dark Souls 3, eu mudei aqui algumas roupinhas, né, que eu tinha pego. Eu, inclusive, estava pensando em usar... deixa eu ver essa aqui... não, essa aqui cai nossa defesa, mas fica bem leve, né. Mas acho que eu vou deixar assim por enquanto. Coloquei aqui calça de trabalhador, que aumenta aí um pouquinho... quer dizer, ele é da mesma defesa física, né, e aumenta, na verdade, contra perfuração, raio, escuridão, só que diminui ali as resistências contra sangramento e os outros trecos, só que ele é um pouquinho mais leve, e para mudar um pouquinho, eu coloquei aqui, beleza? Então, tem aqui também a luva do... caramba, um nariz incomodando aqui... do trabalhador, que é bem... dá uma defesa bem melhorzinha, né. E isso aqui é um pouquinho mais pesado, lógico, mas coloquei aí para aumentar um pouquinho nossa defesa, e assim está o nosso querido Kuro, na família ainda. E, bom, deixa eu falar aqui com a... com a mocinha, porque a gente pode upar mais um level, e eu estou bem na dúvida aqui do que upar ultimamente, mas acho que eu vou colocar mais uma força, apesar de não aumentar ali a arma direita 1, né, ele aumenta bastante nossa defesa contra várias coisas ali, né, cara. Então, eu vou colocar força, porque acho que a gente vai precisar também para outras armas em breve, né. E tem um outro bagulho aqui, que eu ouvi, enquanto estava andando por aqui. Cadê? Olha lá, quem está ali, ó. Que maluco, que ia falar que ia ser o nosso seguidor, tá ali, né. Ó, nosso campeão de asha, bem-vindo para casa. Esse pilgrim, com uma morte na morte, não merece ver a essa flama divina. E eu nunca teria, se você não me levou para o seu serviço. Eu te agradeço muito por isso, e te assurei do meu serviço. Então vamos começar. Beleza do signo escuro, deixe sua força verdadeira brilhar. Que parada é essa, velho? Hum, tá esquisito, hein? Hum... Bom, eu não vou mexer com isso agora, porque eu não sei o que... Como eu disse, eu fui de uma vez um guerreiro. Alas, a mágica de Londor é um rio longe dos maravilhosos de Vinheim. Mas eu posso te ensinar o que eu conheço. Talvez mais importante, eu acredito que eu posso ajudar a tear sua verdadeira força. Nós, pilgrimistas de Londor, estamos muito bem conscientes. Mas aqueles que chamam do signo escuro, possam algo muito especial. Como eu disse, alas, mas eu peço. Eu sou o Pinto. Eu sou o Pinto. Eu sou o Pinto. E precisamos saber antes do que estamos nos metendo aí. Não pode sair confiando nesses caras aí, não, velho. Não sei, não. Bom, então vamos lá que vamos enfrentar mais um boss hoje. Neste vídeo. E... Pra cá mesmo. Agora vamos ver se o... Sei lá se é o Haukei Goff. Se bem que ele fala um pouco diferente dele, né? Mas... Deve ser algum... Alguém do clã assim, sei lá, mano. Não acredito que seja o Haukei Goff. Até porque ele tava cego. Só que mesmo cego, ele acertou um fodendo dragão voando com arco e flecha, né? Se bem que ele não tava cego assim, né? Só que jogaram um treco no elmo dele lá e ele achou que tava cego até mesmo. Mal burro. Mas tudo bem. Mas... Nossa, mal mistério aquele gigante lá. Então, vamos lá, galera. Vamos ver se ele vai tá atacando o piru lá. Se ele vai ajudar a gente a passar. Ou... Se... Não! Ah, vamos ver, né? Vamos ver se ele ajuda a gente a passar. Que aí pode dar uma explorada nessa área aqui, né? Tá lá. Olha lá, tirando a flecha. Eita preula, ó. Tá vindo. Será que agora os ataques dele vai ser mais concentrados? Puta, que pariu. Que bagulho foda, né, velho? Taca mais flecha aí. Ah, agora que eu tô zoando você não vai atacar, mano. Vai, cara. Seja tímido. Ah, vai. Deixa pra lá. Ih, seus trouxas. Olha lá. Acho que ele vai atacar agora, hein? Vamos ver. Ai, sempre confundo o botão. Não! Ai, caramba. Ó. Caralho, que da hora, né, velho? A gente pode pegar os itens agora. Ó, outro galho branco. Ó, outro. Hum, agora dá pra gente testar essa bagaça aí. Plava reforçada. As flechas de um gigante caem ao lado de uma bétula branca. Isso. Sei lá que diabos é isso, mas é isso aí. Outra luva de trabalhador. Ó, chapéu de trabalhador. Hum. Legal. Vamos ver. Chapéu usado por habitantes do assentamento dos mortos-vivos. Fecha oficial da dissecação e funeral dos mortos-vivos. Naturalmente, a importância ceremonial de tal trabalho é algo já esquecido há muito tempo. De fato, ninguém poderia continuar com o tamanho horror. A defesa melhor do que o nosso. E o mesmo peso. Demorex. Ehi, 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 ehi. Chapéu feira frio. Tá, então vamos. Cadê? Olha o medo de ir ali, velho. Não sei porquê. Tagmento de ossos da cinza. Wtf. O que que é isso? Ossos dos mortos-vivos que ainda ardem. Lance na fogueira do santuário para aumentar a recuperação proporcionada pelo oeste. Pelo oeste dos flechas. As cinzas da fogueira são osso dos mortos-vivos. O osso que ainda arde é uma cinza de veras recente. Antes de tirar a sustento da morte, é preciso rezar a ela. Nossa, demorou, velho. Legal. Bom, é... Só jogar em qualquer fogueira? Agora a gente pode passar de boa aqui, né, velho? Tem até mais itens escondidos aqui. Ali tem o... Pinzas do coveiro. Eita priula. Pera aí. Por que que? Galho Branco Jovem. Ué. Tá separado. Ah, tá. É... Descrição diferente do que a gente ganhou. Ó. Use para se transformar em algo que se mistura em ambiente. Ao tocar no cajado mágico pela primeira vez, a pequena sonoite... Nossa. Tornou-se muda. Então, diversos brotinhos... É... Muda? Então se... Tá bom. Virou uma muda, né? Depois, diversos brotinhos. Pronto. Dizem que este jovem galho ainda contém eco dos caprichos da pequena sonoite. Oxi. Ó. O item misterioso, misterioso. Ui. Filho da mãe. Toma. Nem para me dar essa espada, né, seu otário. Bem que eu nem posso usar, né, mas... Tá. Acho que não tem mais nada aqui, não. E... Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou voltar ali na fogueira Rapidex. Beleza? Para ver esse bagulho do Estus aí, mano. Pô. Melhorar o Estus agora... Seria... Muito bom. Vamos só dar um pause aqui, Rapidex. Bom... Ah... Para queimar o negócio, só aqui mesmo em Firelink. Então, vamos lá. Aí... Agora, tipo, ele cura mais do que curava antes, né? Bem bacana. Então... Vamos voltar agora para lá, né? Ponte deteriorada. Bom... Vamos esperar o nosso querido gigante fazer a rapa neles ali, ó. Nossa! Que da hora, tá ligado? Oita, Priolo! Oh! Cuidado! Ai, carai. Nossa! Tem tanta gente aqui. Meu Deus! Pega eles! Vai, mano. Vai, seu vesgo. Nossa, velho! Que da hora, tá ligado? Nossa! Oh! Cuidado! Mas era para tirar dano, cara. Quando pegava perto assim, tirava. Hehehehe. Muito louco, tá ligado. Muito louco. Se fudeiro! Bom, chega, mano. Será que a flecha pega, né, gente? Vamos ver. Você tem a mira muito foda, meu. Puta merda, velho! Tem tanta... Oh! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele também! Oh! Não dá dano na gente mais. Caralho! Que mira foda. Pegamos aqui a foicinha dele. Oh! Chega, chega, chega. Tá. Isso aqui... Nossa! Que dano bosta. Hehehe. Mas acho que é legal ter uma em cada mão, no caso, né? Dependendo do moveset, pode ser legal. Mas vamos continuar aqui, né, pessoal? Deixa eu até... Queimar um braseiro. Belezura. Vamos lá, então, galera. E NPC pra ajudar até agora eu não encontrei nenhum, cara. Também que... É, naquele segundo eu não vi. Eu fui como vivo lá e não vi. Será que tem algum que ajuda aqui, velho? Nada, né? Ainda não vi nenhum sinalzinho de ajuda. Será que aquele maluco pode ajudar aqui? Caso a gente... Limpe lá embaixo, sei lá. Uma fornalha de transposição já dentro das entranhas. Tem algum segredo aqui, mano? É. Ó. Hora da verdade, galera. Tá dando lag, velho. Tá, se for que nem no trailer, essas carinhas aí vão dar trabalho, velho. O que eu erro uma flecha dessa? O maluco parado, velho. Ó, que safado, velho. Vou acertar aquele lá também, hein? Tá de zoa comigo. Toma. Vim retão assim, você perde, hein? Mano, né? Mano, Matrix, tá ligado? Matrix. Ó, que mentira. Ó, agora de... Trivela, hein? Ó, acertei... Acertei o maluco com nada a ver ali, velho. Ô, cacete, agulha, mano. Pode ficar andando pro lado. Ó, que mentira até. É. Eita, ó. Esse aí é perigoso, mano. Nossa, apertei o botão errado, queria fazer isso. Mano, que merda que eu fiz, cara? Ah, pegou atrás, tá ligado? Que loucura, velho. Bom... Nossa, tem muito, né? O esquema vai ser enfrentado de uma vez mesmo. E já era. Vou atacar uma flecha em cada um, pra ver se eles vêm. Aí, bom. Assim já é melhor, né? Uau! Vem, 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 pra cima. Não acredito, velho. Pegando fogo, bicho! Xabral! Bom, tive o maior trabalhão pra tudo isso, pra morrer no boss, fica vendo. Mas... Vamos ver se adianta alguma coisa, né? Eita, príola. Eita, príola. Eita, príola. Acho que tem que bater aqui, né? Nossa, eu não tiro nada. Vai dizer que é resistente a fogo. Nossa, só me faltava essa. Deixa eu ver. Caramba. Sai daqui, mano. Caraca, sério. Será que eu tiraria mais, se não tivesse com fogo? Eita, o que que me bateu foi a perna virilha até? Cara, não tô tirando nada, velho. Ah, não adianta, ele traz mais gente. Ah, cara. Ah, eu não... Caralho! Cadê eu? Tá, aqui não adianta. Então é lá mesmo. Ah, ele mata os amiguinhos, então tá bom. Ai, caralho, puta merda, mano, na moral, será que eu vou ter que voltar a arma assim e ser de fogo, mano? Não, tirou, ah, tá, destruiu o bagulho, e agora? Ué, e agora, onde que eu passo? Ai, cuidado, você, eita porra, oh, não tomei dano, que bom, bom, então tá adiantando bater aqui, né, ai, tem uma mãozinha agora, que sofreu lá? Ai, caramba, Não consigo bater, tá, né, ó, que merda é essa? Pouco bug nesse jogo? Nossa, o tamanho dessa merda, velho Caramba, aqui não dá, mano, tem que sair daqui Não tô tomando dano, mas sei lá o que tá acontecendo E boa E agora? Mãozinha Vai quebrar mais esse chão? Duvido Que agora é na mão, né? Oh, não, 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 por favor Ah, mano, não tem mais êxito, velho, não faz isso Caramba, eu vou morrer Vou a pegar mais Name Ah, mano, não tem mais A cerveja Cera Cera ... Tchau, tchau. Quase, quase. Ah, mano, se não fosse aquela pegada ali, também eu desperdicei dois extos lá de besteira no começo, né? Dá pra ter derrotado de primeira, velho. Não é difícil, velho. Nem um pouco difícil. Ixi, mano, fui invadido, galera. Ai, meu Deus do céu. E agora, hein? Não faço ideia de onde o cara esteja. E eu preciso eliminar esses carinhas daqui, mano, pra me atrasar. Ah, que raiva, velho. Agora não, mano. Ainda não matei o bosta ali, né? Invadido, tá? Invadido. Deixa o gigantão fazer a rapa aí. Que aí, pelo menos, esses bichos não me atrapalham. Porque eles não atacam o cara que invade, mas atacam o cara que é invadido, velho. Ó o municado. Ó, mano. Será que o gigantão aí vai me ajudar, velho? Cadê o cara que invadiu, mano? Sumiu, tá ligado? Ali, o cara ali, ó. Aí, não quer vir aqui, porque provavelmente ele tá uma flechada, né? Se eu for lá, ele vai ter um aliado e eu vou ter um inimigo ali e perco um aliado, tá ligado? Deixa quieto. Ah, velho. O cara não quer vir pra cá, tá ligado? Acho que não é player, não, velho. Na moral. Não é player, não. Ele tá vindo. Ah, não é player, não, mano. Ele tá preparado já pra dar um golpe especial. Ai, caralho. Eu tô com um bagulho nada a ver aqui. Eita priola. Vamos lá, gigantão. Ó, ele só dá ataque especial, tá ligado? Ai, caralho. Puta merda. Caramba, não esgota a estamina dele, tá ligado? Ô, louco. Caralho, velho. Não tem abertura, não parra de atacar? Ah, pronto. Tá se preparando. Ó, que mentira que foi seguindo o bagulho. Caraca, não consegui nem atacar ainda, mano. Caraca, não consegui nem atacar ainda. Droga. Toma. Nossa, arranquei nada, tá ligado? Puta que pariu. Caramba, não deu parra nenhuma vez. Ah, o cara tem parou mesmo. Ó. Acho que ele bufou ele mesmo. Aê. Dex-tab. Caralho, chupa. Espírito sombrio planido. Grilhão vertebral. Chupa essa, seu otário. Vamos ver o que a gente ganhou. Era arma, sei lá, que bagaça é aquela, velho. Acho que era item. Tá, é um item mesmo. Tá aqui. Ossos especial coletado por membros do pacto de acumuladores, descoberto no corpo de suas vítimas. Existe apenas um desses ossos na coluna vertebral. E os acumuladores acreditam ser um grilhão dos deuses para eles. Cada vítima é mais uma conexão e uma adição à família. Pô, nem pra ganhar um equipamento, velho. Puta luta tensa também, né? Mas ganhei bastante alma, galera. Olha só. E se eu não tivesse com embrasas, eu não ia invadir, né? Mas aí eu ficaria em brasas. Bom, vou aproveitar que eu tô com esse monte de alma aqui. Não vou lá no boss. Vou dar uma upada, galera. Vou usar essas bagacinhas aqui pra gente dar uma upada, né? Melhor do que perder a bagaça toda aí. É da hora, mano. Primeira invasão de... Mas foi NPC, né? Não foi player, no caso. É de boa. Vamos lá upar, então! Tá, vou dar aquela upada. Aumentar mais destreza aqui. Não, destreza não. Aumentar mais o vigor mesmo. Tem mais life. Vamos começar a upar a destreza novamente. Eu vou tirar a pedra de fogo da nossa arma. Não, mas não agora. Então, vamos lá. Vamos voltar para a ponte deteriorada. Bom, beleza. Voltando aqui no boss. Dessa vez com um dash já de um Estus, né, cara? Puta que pariu. Mesmo com a ajuda do grandão lá, às vezes ainda consigo tomar dano. Então, é uma beleza. Ah, vamos lá. Vamos ver se eu não perco o Estus aqui dessa vez. Beleza, beleza. Ó, por que que eu caí, velho? Nossa, que loucura doida. O que é, mano? Beleza. Poderia ter sido melhor, mas tudo bem. Ah, tem esse aqui, ó. Pra cortar também. Tem no calcanhar e uma outra mão dele que dá pra gente cortar, galera. Tá meio da pancinha ali. Da hora, né? Aqui, ó. E aí, boa, garoto. Ó, ele pegou aqui também? Mas, ele não tava liberado antes. Olha que safado, mano. Se ele ficar nas costas, ele tenta te pegar nas costas também. Ah, vê essa porcaria. Vai daí, mano. Aí. Beleza. Tá indo tudo bem até agora. Ai. Tirando isso. Ah, esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Que coisa chata é esse, hein? Ai, caraca. Tomei, hein? Deixa eu beber o suco. Não. Uh, que sorte. Não, ó, mano. Eu dei o dash, cara. Que loucura, meu. Foda, hein? Quero ir nas costas. Quero ir nas costas. Que loucura. E aí, garoto. Aí, carai. Boa, vamos lá, falta pouco Falta pouco Ah, pode soltar isso aí, velho Não Aff, maria Tô doidinho pra pegar lá E mais um boss de Dark Souls 3 derrotado Alma grande da madeira apodrecida Fornalha de transposição Opa, tinha alguém que tava querendo uma bagaça dessa, hein Bom, esse boss aqui, cara Ele é bem fácil, mano Bem fácil mesmo Eu que penei um pouquinho Porque tava afobado Em querer derrotar rápido Pensando que ele era fácil Mas tem que ter um pouquinho de controle só Ah, eu tinha pego um escudo Numa das tentativas Que teve uma hora que o boss bugou, velho Essa parte da frente e a mão Não tinham saído, né E aí que eu descobri que tinha o calcanhar Outra mão A parte das costas tava protegida Mas aí não deu pra atacar, né Mas se você atacar ali, então O calcanhar e a mão ali A outra mão, né Aí fica bem fácil mesmo Se você for só pela frente Fica difícil Escudo usado por guerreiros do clã Leonino Feito de madeira Mas reforçado com metal leve Mas resistente O desenho no escudo parece ter Algum significado religioso Mas jamais saberemos Que tipo de deus esses guerreiros veneram Escudo de madeira Do deus da guerra Olha só, hein Deus da guerra, hein Que era o filho do Green Banido Deixa eu ver 84 de físico Esse aqui tem 85 Só que Estabilidade Maior Esse aqui não dá parry, né Sem falar no peso também Que é um pouco mais pesadinho Acho que não vale a pena, não Tá E pegamos aqui Alma Ó Aqui, ó Baguio da fornalha Velha fornalha de transposição de Kowlan Feita com couro bordado de lagarto de cristal Entregue a Ludley Ludley Sei lá Lloyd das Cinzas Para conduzir transposição de alma Essa fornalha pode transpor almas atormentadas Pode ir para confeccionar itens especiais Com sua essência concentrada E é considerada proibida por aqueles incapazes de usá-la Apropriadamente Acho que eu não tinha lido isso aqui, né Ó Cinzas umbrais de um habitante do assentamento de mortos-vivos Que ganhava vida enterrando corpos Com isso a serva do santuário preparará novos itens Olha só, cara Vai ter muita mudança lá, hein E claro A alma do boss aqui Alma grande, madeira apodrecida Uma das atormentadas Embebida de força Uma das almas atormentadas, né Use para adquirir muitas almas Transpor Bom, todo tipo de maldição sempre se infiltrou no assentamento de mortos-vivos Os piores foram selados dentro de uma árvore espiritual Mas por fim as maldições cobraram preço Então ela ganhou vida Devido a isso Interessante Tá, tem um bonfire 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 Mas vamos ver aqui se a gente pode criar alguma coisa O que aquela veinha também vai ter de novo pra gente E bora lá então Beleza, galera Bom, primeiramente Acho que eu vou na veinha Tá aqui Vamos falar com ela Ah, bem, como posso ser de novo? Dar as cinzas asombrais Graçosa Passando a fine ash que tu t'as dado Bom, vamos ver, né O que tem aqui Ó, vende mais Agora mais braseiro Olha, bagulho pra colocar fogo na arma Isso aqui vale por dois? Como que? Vesina de pinho e fardo Em mãos, dois Entendi Qual a diferença Aplica escuridão Outra chave Chave da porta do esgoto Vou comprar Porque eu tô ligado que lugar é esse Bom, aqui é isso Vamos ver aqui Ah não Aqui só mostra o resto das Por categorias, né Ah Mais ou menos Já valeu pela chave, né Espero ter alguma coisa lá Eu vou voltar a arma pra Sem ser de fogo, galera Porque eu não sei Se Ah, isso é de puta Dessa joia purgante aí Que droga, véi Achei que eu tinha, tá vendo? Ah, queria voltar ela Ah, não vi isso aqui, né Clava fortalecida por incontáveis Pregos presos na ponta Apesar de ser uma arma de impacto Pode causar sangramento Mas tem baixa resistência Devido ao fortalecimento em excesso E quebra fácil Aí tem a habilidade dela Hum, que droga, véi Queria voltar ela Normal, mas não sei se É aqui que a gente faz isso É com esse aqui mesmo Tá ligado? Olha lá Aí tira qualquer tipo de elemento, né Onde que eu arrumo essa joia, véi? Droga Tira-se 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 Do not fret not, for I am alone. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but, me thinks, it shall suffice. Now bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transfereth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Hummm... Ah, então, is that you can gain your blood supplies. Is that the Virginia's biggest armor. The Great Brands of monster monsters. Oh, I can get it. Don't be a golden skill. Don't be a big weapon. This ring will recover from the success of the armor. This ring will be the Fork of the Lord. alma da madeira alma da grande madeira ou a gente faz a lança né quero ver quero ver ou espada espada grande poxa, eu queria testar, mano ou faz uma ou faz a outra, tá vendo poxa vida eu acho que eu vou fazer essa espada aqui vamos lá e vou pegar o anel em vez dessa clava aqui tá aqui não tem nada diferente bom, então vamos pegar uma outra arma, galera aí pode até deixar o chigatano de fogo mesmo, né, pra ocasiões específicas e usar essa aqui, né, ó vale a pena, mano olha só aqui é do tipo grande mas tá valendo, né tá valendo vamos ver o ataque especial dela tá igual outras lá tocada nervosa nossa, espada muito louca, né, velho bom, vou usar ela a partir de agora então e tem o anel, né vamos colocar o anel agora a gente pode equipar até quatro, né mó delícia minudar aqui dois ataques consecutivos aquela ali seria muito bom pra usar com a katana, né vai saber até que não tá tão lenta, né e olha só a bainha dela nas costas que coisa linda, né, velho caraca bom, vocês viram que aquele maluquinho sumiu de novo, né e bom eu tenho que descobrir aquele bagulho do carinha aqui opa, se vocês souberem alguma coisa comentem aí eu não vou parar lá com ele até ter certeza do que se trata até porque, né nesse sub oh o que ele vende, não? ah tá, as magias lixo mas ele não fala, cara se a gente perde alguma coisa não eu não acredito muito, não não acredito muito não boto fé tem maluquinho estranho que tava aqui e deu as orbes vermelhas sumiu, né deixa eu upar, né, cara tá, agora vamos ver ah, não, não, não tem que procurar aquele carinha lá, né, velho olha aí aqui, vagabundo ah, velho fechado de novo eu não entendo por que que fecha ali, cara vocês sabem por que? não entendi até agora, velho oh, tá fechado tudo, tá por que, mano? faz sentido pra mim entendi errado oh, abriu, tá porra, tá ali coisa louca ai, cara pensando bem cheguei perto do dos ai caralho tô meio de susto agora, velho maldito ai, tá aqui de novo é, mesmo a bosta vontade de matar bom então vou me despedindo de vocês por aqui no próximo vídeo vamos lá pra aquela parte de baixo acho que faltou coisa lá pra trás perto do segundo boss, né tinha que ir lá, mano mas por enquanto é isso, galera vejo vocês então no próximo vídeo falou oh oh Tchau.